Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo número 728 do STJ. Então, antes de começar propriamente a falar do informativo, fica aquele agradecimento a você que está sempre aqui nos acompanhando, fica aquele convite a você que nos acompanha, que está sempre aqui, mas que não nos segue, a nos seguir nos nossos canais, tanto do Spotify, do Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, e lembrando que tem que seguir e ativar o sininho para poder você ficar sabendo sempre que tiver novo podcast aqui no canal. E por fim, lembrando também que o Spotify tem função de aceleração, então se você gosta de ouvir um pouquinho mais rápido, utiliza aí o Spotify que você vai gostar. E por último, o último convite, agora eu prometo, não deixe também de nos seguir no Instagram, onde todo dia tem novidade e você fica por dentro daquilo que tem de mais importante no mundo dos concursos públicos e no mundo também da jurisprudência dos tribunais superiores. Então agora, sem mais delongas, vamos começar a conversar sobre o informativo. O primeiro julgado do dia é o tema repetitivo 1085. A tese ficou da seguinte forma. São listos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820.2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Então, primeiro ponto, aqui se trata de empréstimos em geral, um contrato de multo bancário em geral, onde, além de você celebrar o contrato de empréstimo junto ao banco, você autoriza ao banco que a cada mês, naquele dia determinado do mês, ele retire da sua conta o valor suficiente para pagar a prestação do empréstimo. Isso é a mesma coisa de empréstimo consignado? É, não. Isso não é a mesma coisa de empréstimo consignado. No empréstimo consignado, o pagador, ele já retira o valor do empréstimo e repassa a instituição financeira antes de ele pagar aquele valor da sua aposentadoria, do seu salário, enfim. Então, no caso do empréstimo consignado, você nem sequer recebe o dinheiro. Já vem ali no seu contra-cheque o desconto. Nesse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui é um contrato de multo bancário. Você vai até o banco, você celebra ali com o banco, desculpa, um contrato de empréstimo e você simplesmente autoriza que seja descontado automaticamente esse valor da sua conta. Então, primeiro o dinheiro chega até você e depois o banco vai lá ele, naquele dia específico, e pega o dinheiro. E aí, qual é o grande questionamento aqui? O grande questionamento é porque lá na lei 10.820 de 2003, lá especificamente no artigo 1º, parágrafo 1º, existe uma limitação máxima do percentual da renda que é possível comprometer com empréstimos consignados. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é evitar que aquele indivíduo fique sem salário. Então, existe ali a previsão legal de que o indivíduo só pode dispor de até 35% do seu salário para pagamento de empréstimos consignados. E desse 35%, 5% tem que ser necessariamente para amortizar despesas ou saques após a utilização do cartão de crédito. Então, aqui 5% é para reduzir uma dívida que já existe em virtude da utilização de cartão de crédito. E aí, meus amigos, tem alguns detalhes aqui, como, por exemplo, durante a pandemia esse limite foi elevado para 40% durante o ano de 2021. Hoje mesmo vi notícia no jornal de que há o interesse do governo de permanecer com esse limite em 40%, agora também em 2022, enfim. Mas, para esse efeito, basta a gente saber que existe essa limitação legal, tá bom? Também, a título de curiosidade, para os militares também há um regramento específico. E aí, depois, você pode pesquisar os limites que são maiores para os militares. O ponto aqui, que nos interessa para esse julgado, é que se defendeu que esse limite aqui previsto, ele se aplica também ao contrato de multo bancário regular. Então, aquele indivíduo que celebrou um contrato junto ao banco, ele passou a defender que o banco não poderia retirar mais do que os 30% ou 35%, a depender do caso concreto, do valor do seu salário para cobrir aquela dívida que foi celebrada, ou melhor, que existe em virtude da celebração de um contrato de multo bancário. E aí, o que o STJ decidiu foi que não, que essa limitação não se aplica aqui aos contratos de multo bancário em geral. Eles entenderam que o motivo por trás da edição da lei que limita o percentual a ser comprometido do salário e o empréstimo consignado não está presente aqui no caso do contrato de multo bancário, porque há situações muito peculiares e muito diferentes lá no contrato de empréstimo consignado, onde, por exemplo, o dinheiro lá no caso do empréstimo consignado, ele sequer entra na esfera de domínio do beneficiário, devedor do empréstimo bancário. Nesse caso também não é possível o indivíduo sustar o pagamento, determinar, por exemplo, que, sei lá, o INSS não vai repassar o valor do empréstimo consignado para a instituição financeira, não é possível ele fazer isso. Já no contrato de multo bancário, é perfeitamente possível, por exemplo, ele ir lá no banco e sustar a possibilidade de desconto em folha, não em folha, né, de desconto automático da conta bancária. Outro argumento trazido aqui nessa decisão do STJ, foi que uma situação como essa, em que se limitaria o valor do pagamento do empréstimo bancário celebrado, ele iria, na verdade, trazer uma situação muito pior de superendividamento, porque prolongaria, por um tempo indeterminado, o período de amortização da dívida. Então, por exemplo, o indivíduo, ele poderia, caso se determinasse que ele iria pagar um valor menor do que aquele que foi acordado, ele poderia até mesmo ficar em uma situação de amortização negativa, onde todo mês ele paga, mas a dívida dele faz aumentar mês a mês e ele nunca terminaria de pagar. Então, esses foram os argumentos e, por esses motivos, o STJ entendeu dessa forma. O segundo julgado trata sobre o acordo de não persecução cível lá no âmbito da ação de improbidade administrativa. Ele foi inserido lá no artigo 17b, parágrafo 4º da Lei de Improbidade. O destaque ficou da seguinte forma. É possível a homologação judicial do acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. Esse julgado, ele vai bem no sentido lá da tese 5, da edição 8.4 do Direito de Estudência em Teses, do STJ, que ficou a tese lá, tem o seguinte texto. Após a vigência do pacote anticrime, é possível celebrar acordo de não persecução cível em fase recursal no âmbito da ação de improbidade administrativa. E aí, meus amigos, como é que se faz quando se pretende, quando o Ministério Público pretende oferecer um acordo de não persecução cível no curso do processo? Deve-se proceder conforme está lá no artigo 17, parágrafo 10a. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Então, na verdade, se pede ali, em qualquer momento, esse artigo aqui, esse dispositivo, ele acaba sendo aplicado em outras fases também. Não só após a contestação, mas inclusive, em fase recursal ou em qualquer outra fase, se pode suspender pelo período de 90 dias para tentar a solução consensual. Só que aqui nós temos dois pontos, né? Primeiro ponto, a questão da constitucionalidade ou não da legitimidade exclusiva do MP para o oferecimento da ação de não persecução cível. Porque o artigo 17b, ele traz que essa legitimidade é exclusiva do Ministério Público. E aí, essa questão está sendo questionada lá na DI 7042 e a gente ainda não tem uma solução. Então, vamos aguardar pelo STF para determinar se essa previsão é ou não constitucional. O segundo ponto é que, se isso aqui aparecer na sua prova desse jeito, ok, você pode marcar correto. Mas, você também tem que saber que, desde a Lei 14.230, o acordo de não persecução cível, ele pode ser celebrado na fase recursal, mas ele pode ser celebrado até na fase de execução. Olha só o que diz o novo texto do artigo 17, parágrafo 4. O acordo a que se refere o CAPT deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ato ilícito, no curso da ação de probidade ou no momento de execução da sentença condenatória. Então, agora, até mesmo na execução da sentença condenatória, é possível o acordo de não persecução cível. Não existe mais essa limitação. Há somente até a fase recursal. Então, meus amigos, repetindo, repetindo mais uma vez para que fique claro. Essa decisão aqui, ela está de acordo com a Lei 14.230? Está de acordo. Na Lei 14.230, ou melhor, a partir da Lei 14.230, ainda é possível a celebração do acordo de não persecução cível na fase recursal. Só que agora é possível até depois, até na fase de execução, agora é possível. O próximo julgado foi inserido lá no Código de Processo Penal, especificamente no artigo 70, parágrafo 4º. E aí vamos tomar aqui um cuidado com esse julgado, porque isso aqui é chato, isso aqui é confuso, isso aqui, enfim. Mas vamos aqui com muita calma, com muito cuidado, que a gente vai chegar lá no ponto que precisamos. Então vamos começar aqui lendo o artigo 70, parágrafo 4º, pela nova redação, que foi a redação incluída pela Lei 14.155, de 2021. Nos crimes previstos no artigo 171, crime de telionato, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem provisão de fundos, em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência será por prevenção. Então aqui se determina que a competência do crime de telionato, nesses casos, será o domicílio da vítima e, no caso de pluralidade de vítimas, a prevenção. Quais são os casos? No caso de crime praticado mediante depósito bancário, mediante emissão de cheques sem provisão de fundos, em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores. Então aqui, especificamente, no caso de depósito frustrado, como era que funcionava antes, como era que se determinava a competência antes da Lei 14.155, o que é o depósito frustrado aqui? Vamos pensar num golpe que está bem em evidência. Aconteceu com um colega meu, inclusive, invadiram o Instagram dele e começaram a postar foto como se ele estivesse vendendo tudo que estava na casa dele. Fogão, geladeira, televisão, máquina de lavar, enfim, tudo. Preços baratíssimos, tudo novo. E aí imagina que você chega lá, acha que é seu colega, acha que é seu amigo e você deposita na conta do estelionatário um determinado valor e o produto nunca chega na sua casa. De quem era a competência para julgar esse crime antes da Lei 14.155? Era do local onde se situava a conta que recebeu os valores depositados. Com a Lei 14.155, a competência passou a ser o domicílio da vítima. Agora vamos pensar aqui no caso da emissão de cheques sem provisão de fundos. Então imagina que o Tício foi lá na loja Mesbla. Para quem se lembra, não é do meu tempo, eu acho que eu nunca cheguei a entrar nessa tal de Mesbla. Mas o Tício chegou lá nessa loja famosa, né? Muito se fala, meus pais falavam muito dessa tal, dessa Mesbla. Chegou lá com o talonáriozinho de cheque dele e comprou uma TV com um cheque no valor de dois mil reais. Acontece que o Tício, ele não tinha um real na conta, ele sabia que não tinha, ele estava ali realmente com o objetivo, com o dolo de cometer ali um crime de estelionato mesmo, com o dolo ali de fraudar realmente. E aí, de quem era a competência para julgar esse crime antes da Lei 14.155, era do local da recusa do pagamento. Então, a loja Mesbla depositou o cheque lá na agência bancária e a agência recusou o pagamento do cheque. Era nesse local a competência. Agora, com a Lei 14.155, a competência é o juízo do domicílio da vítima. Então, agora, sempre será aqui o domicílio da vítima. E aí, muita atenção, porque em decorrência desse dispositivo legal, dessa inovação legislativa, estão superadas as súmulas 244 do STJ e 521 do STF. Agora, vamos para o ponto aqui do julgado, porque o julgado, ele não fala de cheque sem provisão de fundos. Ele fala realmente de um cheque fraudado. Ele fala de um cheque fraudado. E aí, ele faz uma diferenciação. Ele diferencia que, no caso de cheque sem provisão de fundos, o domicílio é o da vítima, compete ao local do domicílio da vítima. Mas, no caso do cheque fraudado, a competência é o juízo do local da agência bancária da vítima. Mas, então, imagina, por exemplo, que o Tício, ele falsificou, realmente, ele falsificou o cheque da conta bancária da Maria. Ele fez ali, ele tinha ali um aparato de impressão e ele conseguiu falsificar o cheque da conta bancária da Maria. E aí, ele foi lá, depositou esse cheque e o dinheiro entrou na conta dele. Nesse caso, o que se entende? Se entende que o local da obtenção da vantagem lista é aquele local onde se situa a conta bancária do cheque sacado. Então, a conta bancária de Maria, que foi de onde saiu o dinheiro, ele fica em Fortaleza, então, a competência vai ser na cidade de Fortaleza. Então, vamos aqui para a diferenciação, vamos repetir pela última vez. No caso de emissão de cheque sem provisão de fundo, o crime de estelionato, a competência para o julgamento do crime de estelionato é do juízo do domicílio da vítima. No caso do crime de estelionato praticado por meio de cheque fraudado, a competência é o juízo do local onde fica a conta bancária da vítima, ou seja, a conta bancária de onde saiu o dinheiro. O próximo julgado trata de um tema bem importante, então, vamos ter aqui uma concentração e um cuidado. Ele foi inserido lá no artigo 318-A do Código de Processo Penal, que trata sobre a concessão de prisão domiciliar para a mulher gestante ou mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência. E aqui se determina no artigo 318-A que há esse direito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos em que o crime não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa e não tenha sido crime cometido contra o seu filho ou dependente. E aí, esse é um dispositivo muito importante, especialmente porque ele veio para positivar aquilo que foi decidido no HC coletivo 1436-41 do Estado de São Paulo, onde se passou a entender que essa concessão da prisão preventiva à mulher gestante ou à mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência deveria ser concedido de forma automática desde que previstos desde que ausentes de desculpa três requisitos ou seja, o crime não poderia ter sido cometido com violência ou grave ameaça, crime não cometido contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Essa exceção número 3 não veio especificamente aqui no artigo 318-A mas ela permanece subsistindo e aqui basicamente o que se diz o que se entende é que a concessão ela é automática então se a se a mulher ela tem um filho menor que depende de si ou ela está gestante ou então ela tem um filho que é pessoa com deficiência que depende dela então ela automaticamente deve ser privilegiada a não ser que presentes uma dessas duas circunstâncias ou alguma outra circunstância excepcionalíssima e aqui só para vocês terem ideia eu trouxe dois exemplos de circunstâncias excepcionalíssimas um caso concreto em que o STF negou a prisão domiciliar em virtude da existência de enorme quantidade de armamento na residência em que a mulher morava com o filho menor de 12 anos e outro caso concreto em que se percebeu que as crianças nem sequer viviam com a mãe viviam com a avó então realmente essas crianças não estavam sob os cuidados dessa mãe então nesses dois casos o STF negou e aí só para poder avançar aqui um pouquinho mais para poder aprofundar um pouco lá em 2020 o STF também julgou outro habeas corpus coletivo que agora foi da DPU da Defensoria Pública da União onde esse benefício essa possibilidade também foi estendida aos pais que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 anos ou de pessoa com deficiência bem como a outras pessoas presas que não sejam a mãe ou pai e que sejam essas pessoas imprecedíveis ao cuidado especial de criança de até 6 anos ou pessoa com deficiência então aqui nesse outro HC coletivo houve ainda mais uma extensão dessa previsão normativa e aí eu gostaria que vocês percebessem uma coisa essa previsão está lá no Código de Processo Penal então se está no Código de Processo Penal e não na Lei de Execução Penal o primeiro ponto de alerta que vai acender é isso aqui vai estar contextualizado em um momento anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória e aí quando você lê o artigo 318-A você vai ver que está falando especificamente de prisão preventiva veja só que ponto importante só que chegou ao judiciário a questão da possibilidade ou não de aplicação dessa mesma regra aos indivíduos que estão presos em virtude de decisão condenatória transitada em julgado inclusive aqueles que estão em regime fechado e aí o que o STJ decidiu é que a decisão da terceira seção do STJ decidiu que é possível aplicar essa substituição mesmo mesmo que o indivíduo esteja aqui aqui era um caso de mãe então mesmo que essa mãe esteja em regime fechado desde que presentes no caso concreto a proporcionalidade a adequação a necessidade e que a mãe seja imprecidível aos cuidados da criança ou pessoa com deficiência e aí também naturalmente que o crime não seja praticado mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes só que aqui o que se destaca que é uma situação excepcional então meus amigos vamos ter muito cuidado em relação a isso enquanto lá no caso da prisão preventiva é uma decorrência automática e para que não seja uma decorrência automática é necessário demonstrar uma uma daquelas situações previstas no inciso 1 ou 2 do artigo 318-A ou alguma outra situação excepcionalíssima não é nem excepcional né excepcionalíssima aqui no caso de uma prisão definitiva definitiva no sentido de que já decorrente de uma de uma pena definitiva transitada em julgado onde o indivíduo está ali em regime fechado nesse caso a substituição é que é uma medida excepcional e aí vai ter que se avaliar o caso concreto e sendo o caso concreto o juiz da execução pode substituir a prisão pela domiciliar o próximo julgado de hoje foi inserido lá no código tributário nacional especificamente lá no artigo 44 que trata sobre imposto de renda e o destaque ficou da seguinte forma o incentivo fiscal otorgado por estado membro por meio de desoneração relativa ao ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ ou do CSLL desculpa então do imposto de renda pessoa jurídica ou da contribuição social sobre o lucro líquido nesse julgado o STJ defendeu que a concessão do incentivo por ente federativo observados requisitos legais configura um legítimo instrumento de política fiscal e que essa concessão ela é uma materialização da própria autonomia consagrada pelo modelo federativo e aí desse modo a tributação da união dos valores correspondentes ao incentivo fiscal estimula a competição indireta com o estado membro e aí há um verdadeiro desapreço à cooperação e à igualdade que são pedras de toque da federação então enquanto nesse caso aqui o estado desonera a federação vai lá e onera e aí naturalmente não se está colocando em xeque a competência da união de tributar renda ou lucro mas sim a irradiação de efeitos indesejáveis sobre o exercício da autonomia da atividade tributante da pessoa política diversa inclusive em desarmonia com os valores éticos constitucionais que são inerentes à própria organicidade do princípio federativo e em atrito com o princípio da subsidiariedade que reveste e protege a autonomia dos entes federados então o que se entendeu aqui é que se o estado membro oferece uma desoneração relativa ao ICMS não é possível que esse incentivo fiscal concedido pelo estado integre a base de cálculo do IRPJ ou do CSLL imposto de renda pessoa jurídica ou contribuição social sobre o lucro líquido o próximo julgado foi inserido lá no artigo 239 parágrafo 1º do Código de Processo Civil que fala sobre o comparecimento espontâneo do réu o dispositivo fala que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou anulidade da citação fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução então imagine por exemplo que Joãozinho não foi citado da ação mas ele espontaneamente apareceu lá nos autos brotou lá nos autos do processo então nesse caso mesmo a ausência de citação é suprida por essa por esse comparecimento espontâneo de Joãozinho mas agora meus amigos vamos pensar aqui no caso concreto imagina que o João que aqui não é mais o Joãozinho aqui é o José não vamos confundir a cabeça de ninguém imagina que o José propôs uma ação requerendo a prestação de medicamentos pela União a liminar a requerida foi deferida e a União se manifestou nos autos tão somente para informar que já enviou um ofício para o Ministério da Saúde para o cumprimento da decisão liminar então veja só a situação a decisão liminar que o José pediu foi deferida a União ela foi simplesmente intimada dessa decisão liminar ela não foi citada para apresentar a contestação até então ela foi simplesmente avisada que dessa liminar e a União simplesmente informou que já remeteu um ofício para o Ministério da Saúde cumprir a decisão só agora posteriormente é que veio um despacho do juiz determinando a citação da União para se defender só que a Vara não cumpriu o despacho a Vara não confeccionou o expediente de citação então em nenhum momento na verdade a União foi citada e aí vem aqui a pergunta esse comparecimento espontâneo da AGU lá naquele primeiro momento ele supra a falta de citação então o simples fato da AGU ter se manifestado lá nos autos antes desse momento informando o cumprimento da decisão liminar supre a ausência de citação não não supre por que que não supre porque nesse caso há ali uma legítima expectativa da União de ser citada com o prazo dela para oferecer a contestação a União não vai simplesmente aparecer do nada oferecendo contestação então dentro dessa cronologia que eu trouxe para vocês não faz sentido entender que aquela manifestação da União equivale a um comparecimento espontâneo e aí como é que ficou o destaque do julgado que a juntada nos autos de simples manifestação da União informando o envio de ofício antes de despacho determinando a sua citação para responder a ação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação então veja só no momento em que a União se manifestou sequer havia um despacho determinando a sua citação ainda havia tão somente naquele momento a eliminar então por conta dessa especificidade de forma alguma é possível entender que houve comparecimento espontâneo o próximo julgado ele requer aqui uma pequena atenção ou melhor requer algum nível de atenção ele foi inserido lá no artigo 508 do Código de Processo Civil o destaque ficou assim nos casos em que já é executado o título formado na primeira coisa julgada ou se iniciada sua execução deve prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento daquela formada em momento anterior por que isso? porque o STJ a corte especial do STJ já decidiu que havendo duas decisões duas sentenças transitadas em julgado no âmbito cível deve prevalecer aquela coisa julgada formada por último enquanto ela não foi invalidada por uma ação recisória então veja só que decisão interessante pra mim essa decisão é um pouco contraintuitiva mas essa foi a decisão do STJ no sentido de que havendo duas decisões transitadas em julgado prevalece a última só que aqui o STJ trouxe uma exceção ele disse olha prevalece em regra a última mas se a primeira já tiver sido executada já tiver em fase de execução aí prevalece a primeira e aí meus amigos não confundir com o com a solução dada no âmbito do processo penal porque no âmbito do processo penal se decidiu que deve prevalecer aquela decisão que transitou em julgado em primeiro lugar então pra gente poder fixar pra não passar batido qual é a regra no processo penal se houver duas sentenças transitadas em julgado prevalece a primeira qual é a regra no processo civil prevalece a segunda enquanto ela não foi invalidada por ação recisória qual é a exceção aqui no processo civil se a primeira já estiver em fase de execução ou já tiver sido executada ela prevalece a primeira o próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 26 inciso 2 da lei candi que a lei complementar 87 de 96 que trata sobre o ICMS o destaque ficou da seguinte forma atendidos os requisitos previstos em lei é legítima a submissão de empresas a regime especial de fiscalização salvo comprovado que as medidas inviabilizem indevidamente o livre exercício da atividade econômica gente o que é esse regime especial de fiscalização esse regime ele ele tem por objetivo permitir ao fisco a utilização de mecanismos mais eficazes para a cobrança de tributos daquele contribuinte que é devedor quanto mais então é aquele contribuinte que já deve e realmente continua devendo e não se empenha de pagar e cada vez vai ali aumentando a sua dívida e aí a nível estadual cada legislação pode trazer os critérios para a inclusão do contribuinte no regime especial bem como a determinação das medidas especiais que são adotadas em relação a esses a esses contribuintes e aí a primeira pergunta esse regime esse tal desse regime especial de fiscalização ele é constitucional? e aí o STF já entendeu que é constitucional desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial então não se pode ali por exemplo construir uma sanção política essa foi a decisão do STF e o STJ também vai no mesmo sentido foi isso que saiu agora no informativo 728 nessa decisão da segunda turma do STJ só que no passado tanto o STF e aí a gente tem decisões da década de 90 do STF e decisões do STJ até mais recentes lá de 2005 havia um entendimento dessas duas cortes que não era possível a instituição desse tipo de regime especial de fiscalização e naturalmente como eu disse o STF ele diz que não pode por exemplo trazer algum tipo de sanção política e aqui uma decisão lá de 1988 o STF ele trouxe dois exemplos de sanção política ou seja dois exemplos de casos em que não seria possível um desses exemplos é a é a vedação aos negociantes compradores de utilizarem o crédito a que tem direito quando desacompeados de guia especial de pagamento do tributo e a retenção de talonário de nota fiscal então nesses dois casos por exemplo o STF entendeu que se tratava de uma sanção política e portanto vedada então o que que o STJ decidiu aqui que é possível sim desde que atendidos esses requisitos previstos em lei a submissão da empresa das empresas contribuintes ao regime especial de fiscalização agora essas medidas não podem inviabilizar o livre exercício da atividade econômica claro que assim o estado ele vai poder tomar aquelas medidas mais firmes necessárias ao pagamento dos tributos mas não pode de ali trazer um indevido uma inviabilização indevida também do exercício da atividade econômica já peço desculpas que minha voz está começando a falhar mas estou voltando de uma gripe e aí estou tendo que gravar aqui os vários podcasts que ficaram acumulados nesse perigo da gripe e aí vou dar uma paradinha tomar uma água e voltar para falar do próximo julgado o próximo julgado foi inserido lá na lei 1009 de 90 que é a lei da empenhorabilidade do bem de família e especificamente lá no artigo terceiro inciso 2 o artigo terceiro ele diz que a empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução fiscal civil previdenciária trabalhista ou de qualquer natureza salvo se movida ao inciso 2 pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção à aquisição do imóvel no limite do crédito e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato então meus amigos em primeiro lugar que a gente está tratando do bem de família legal que é aquele previsto na lei 8009 de 90 então ele já decorre ali da própria lei né aquele bem de família que é aquela casa utilizada para a residência do casal e de sua família que não se confunde com o bem de família convencional que é aquele que está previsto lá no artigo 1711 do código civil então só contextualizando e aí aqui no nesse julgado né a gente fala sobre uma exceção um caso em que apesar de se tratar daquele imóvel habitado pela pelo casal e sua família e aí lembrando né que a jurisprudência ela vai falar que não precisa ser um casal então por exemplo o próprio indivíduo que mora sozinho solteiro ele também tem bem de família enfim pontos que a gente pode aprofundar e que você pode dar uma olhadinha na nossa lei 8009 de 90 que você vai encontrar lá um monte de jurisprudência um monte de explicação e vários aprofundamentos e aí aqui no artigo 3º né se trata de exceções então nesses casos aqui previstos apesar de se tratar desse imóvel protegido pela lei é possível a penhora acontece que aqui no inciso 3 se fala naquele creche decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel e aí chegou até o STJ um caso concreto que era um pouquinho diferente que na verdade existia ali um débito mas esse débito era decorrente de um contrato de empreitada global para a construção do imóvel o que é o contrato de empreitada global é aquele contrato popularmente que você diz que vai receber a casa na chave você por exemplo tem aqui um terreno o terreno já é meu e aí eu contrato uma construtora para que essa construtora levante minha casa e essa construtora ela vai ser responsável por todas as etapas da obra inclusive pela compra de materiais de mão de obra por tudo ela me entrega realmente na chave para não ter dor de cabeça então essa situação ela é um pouquinho diferente da que está prevista aqui no inciso 2 então pelo menos o advogado ali tentou sustentar que era uma situação diferente daquela que está prevista aqui no inciso 2 que é o crédito e o crédito do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel o STJ entendeu que não que na verdade essa situação aqui ela se enquadra perfeitamente no artigo 3 inciso 2 da lei 8009 e o destaque então do julgado ficou que admite-se a penhora de bem de família para saudar o débito originado de contrato de empreitada global celebrado para promover a construção do próprio imóvel o próximo julgado foi inserido lá na lei 9610 que é a lei de direitos autorais e o destaque desse julgado ficou da seguinte forma é legal a cláusula contratual que confere a gravadora a propriedade dos másters de obra musical e aí meus amigos lá no no artigo 5º inciso 9º dessa lei se diz que para os efeitos dessa lei se considera fonograma toda fixação de sons e de execução ou interpretação de outros sons ou de representação de sons que não seja fixação incluída em uma obra audiovisual e aí meus amigos tem aqui uns termos muito específicos nessa lei e mais ainda nesse julgado e para a gente poder entender o que raios é que se decidiu aqui a gente tem que primeiro entender esses termos vamos lá para alguns conceitos master master é o resultado final do processo de criação da matriz a ser copiado no vinil no cd ou na fita magnética e aí se alguém encontrar o vinil cd ou a fita magnética para gravar esse master ele vai ter essa função então aqui por exemplo é o resultado final da gravação é aquela gravação que foi feita e que depois vai poder ser gravada aí o que é o corpus mysticum isso aqui não foi tirado de um livro de magia eu prometo o corpus mysticum é a criação autoral propriamente dita isto é a obra imaterial fruto do espírito criativo humano não é a obra é a criação autoral em si e o que é o corpus mecânico é o meio físico no qual a obra se encontra materializada então o que se decidiu aqui é que é legal a cláusula contratual que confere à gravadora a propriedade dos masters da obra musical então assim malgrado essa distinção técnico qualitativa existente entre a matriz e as cópias que dela podem ser extraídas constituem ambas em última análise bens corpóreos bens corpóreos então corpus mecânico e nessa condição podem ser alienadas então aqui não se vislumbra nenhuma ilegalidade flagrante na cláusula contratual que conferiu a propriedade dos masters à gravadora e aí você me pergunta Bruno em que contexto isso aqui faz sentido aí naturalmente eu fui pesquisar decisões judiciais em que essa diferenciação aqui tudo isso aqui fazia sentido e uma decisão muito interessante foi uma da terceira turma do STJ lá no RESP 10 98 626 então o que aconteceu lá naquele caso concreto um determinado artista assinou um contrato com a gravadora e aí ele foi lá e gravou o master ou seja gravou ali aquele que é o resultado final do processo de gravação e no contrato ele passou o direito desse master e a gravadora então havia uma cláusula contratual que dizia que a propriedade desse master que foi gravado era da gravadora acontece que a gravadora ela achou por bem antes de comercializar realizar algumas alterações na gravação então enfim o artista ele fez lá daquele jeito que ele que ele entendia que era o correto né então aí a gente pensa nesse conceito aí de corpus místico então ali era a produção autoral em si que essa daí é do autor ele não tem como alienar foi ele que fez daquele jeito aquilo ali é dele só que o corpus mecânico que é a gravação em si que está ali consubstanciada no master isso daí ele alienou para a gravadora e a gravadora mudou e aí o que que o que que o artista falou o que que o STJ defendeu ou melhor o que que o artista pediu e o STF aceitou o artista foi indenizado por a gravadora ter modificado a obra dele por quê porque a obra era dele a gravadora ela não podia ter alterado ali aquela aquela estrutura aquela gravação da forma com que ela estava feita agora a gravadora poderia vender então mesmo assim a gravadora não deixou de ser proprietária do master então se reconheceu o direito da gravadora de continuar copiando aquele master para realizar a venda desde que da exata forma em que ela estava da exata forma em que esse master foi alienado mas a gravadora não poderia fazer modificações nesse master e após vender e além disso se conferiu ali naquele caso concreto a indenização ao artista o próximo caso concreto foi inserido lá na lei 9656 de 98 lei do SUS e o destaque do julgado ficou da seguinte forma a operadora do plano de saúde tem o dever de cobrir o parto de urgência por complicações no processo gestacional ainda que o plano tenha sido contratado na segmentação hospitalar sem obstetrícia então meus amigos qual é o fundamento dessa decisão judicial o fundamento está lá no artigo 35c que diz que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional qual era o problema aqui o problema é que no momento em que você contrata um plano de saúde é que especificamente uma mulher porque se trata de obstetrícia de atendimento obstétrico então no momento que a mulher contrata um plano de saúde ela tem a opção de escolher se ela quer um plano de saúde com ou sem atendimento obstétrico e aí naturalmente o plano de saúde com atendimento obstétrico é mais caro do que o plano de saúde sem o atendimento e aí naquele caso específico aquela mulher tinha um plano de saúde sem atendimento obstétrico só que acontece que ela teve uma complicação no processo gestacional e ela teve que fazer um parto de urgência um parto de urgência e aí ela pleiteou junto ao judiciário que o plano de saúde fosse obrigado a cobrir as despesas porque o plano de saúde quis cobrar dela essas despesas e o que o STJ entendeu entendeu que de fato o plano de saúde ela tem que cobrir essa despesa o plano de saúde é obrigado a cobrir essa despesa porque o artigo 35c inciso 2 ele diz que é obrigatório o atendimento de urgência assim entendido os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional então esse caso de parto de urgência decorrente de uma complicação de processo gestacional ele está incluído como algo de cobertura obrigatória de qualquer plano de saúde não somente daquele plano de saúde com cobertura obstétrica ou obstetrícia como você preferir e aí meus amigos eu trouxe aqui também no julgado alguns outros dispositivos que vão dar fundamentação você pode dar uma olhada depois se você quiser que é o artigo 4 da resolução 13 da Consul e a resolução normativa da ANS número 465 de 2021 o próximo julgado foi inserido no Código de Processo Penal e especificamente no artigo 282 parágrafo 6º o artigo 282 parágrafo 6º ele determina que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar observado o artigo 319 deste código e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos do caso concreto de forma individualizada então olha só que preocupação aqui do legislador esse texto foi conferido pela lei 13.964 de 2019 olha só a preocupação aqui de demonstrar que é uma medida subsidiária então primeiro você tem que ver a possibilidade de aplicar qualquer outra cautelar e além traz aqui um ônus argumentativo do juiz de necessariamente caso ele decida aplicar a prisão cautelar justificar porque que não foi possível aplicar alguma outra medida substitutiva e o destaque do julgado ficou da seguinte forma não se justifica a prisão preventiva se considerando modos operantes dos delitos a imposição da cautelar de proibição do exercício da medicina e de suspensão da inscrição médica e outras que o juízo de origem teria necessárias forem suficientes para a prevenção da reinteração criminosa e preservação da ordem pública e aqui o caso concreto era de um médico que praticava crimes sexuais contra as suas pacientes o modus operandi dele então ele estava estreitamente ligado ao exercício da profissão dele de médico e aí por meio dessa facilidade que ele tinha por ser médico ele praticava o crime de violação sexual mediante fraude era isso que acontecia e aí o juízo de primeiro grau determinou a prisão preventiva desse indivíduo fundamentou ali na necessidade de de prevenir a reiteração criminosa e de preservação da ordem pública e a defesa do médico levou o tema até o STJ inclusive através de um habeas corpus e o STJ entendeu que como o modus operandi desse indivíduo médico era o cometimento de crimes através do exercício da medicina a simples proibição através de uma medida cautelar de exercício da medicina com a suspensão da inscrição dele como médico já seria suficiente para o fim que se pretendia então nesse caso se determinou que se fosse adotado essas duas essas duas medidas cautelares ou melhor desculpa essa medida cautelar de suspensão da inscrição médica com a proibição do exercício da medicina além de outras que se entendesse necessária sendo portanto revogada a prisão preventiva e aí amigos eu trouxe no nosso informativo escrito bastante coisa falando sobre medidas cautelares diversas da prisão prisão preventiva etc então dê uma olhadinha lá trouxe os principais dispositivos que você tem que ter na cabeça e algumas decisõezinhas algumas tabelinhas enfim aquilo que você precisa saber para de fundamental principalmente termos de lei seca sobre o tema e o último julgado do dia que a gente vai comentar ele é um julgado bem interessante eu sinceramente considero ele bem interessante mas eu já comentei aqui com vocês que eu considero muitos julgados interessantes então talvez eu não seja parâmetro mas veja só que legal o destaque ficou da seguinte forma a qualificadora prevista no artigo 129 parágrafo 2º inciso 4 do código penal que a deformidade permanente abrange somente lesões corporais que resultam em danos físicos aí você lê isso aí você vê aquele meme da Nazaré fazendo os cálculos pensando tentando calcular o que você acabou de ler e aí você chega com a pergunta mas professor quando é que o crime de lesão corporal não tem dano físico é possível um crime de lesão corporal sem dano físico e aí a resposta é sim é possível o que é o crime de lesão corporal o crime de lesão corporal ele está lá no artigo 129 que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem e aqui a gente vai ter que diferenciar no caso concreto se é um crime de lesão corporal ou se é uma tentativa de homicídio quando é que é o crime de lesão corporal é quando não há o ânimos necandi então não há a intenção de matar é isso que diferencia na tentativa de homicídio você quer matar na lesão corporal você só quer dar uma paulada você só quer realmente machucar aquela pessoa e isso diferencia e aí o crime de lesão corporal segundo a doutrina consiste em qualquer dano ocasionado a alguém sem o ânimo de matar a sua integridade física ou saúde e a saúde pode ser fisiológica ou mental então é possível o cometimento de crime de lesão corporal em virtude de danos meramente psicológicos sim é possível olha só o que o SIJ decidiu mesmo a desintegração da saúde mental é lesão corporal pois a inteligência a vontade ou a memória dizem com a atividade funcional do cérebro que é um dos mais importantes órgãos do corpo olha só que decisão interessante e faz sentido né então a pessoa sofreu um dano psicológico na verdade ela está sofrendo ali um dano na atividade funcional do cérebro principalmente se se tratar de um dano que fez ele ali por exemplo ter que fazer um tratamento de saúde mental que trouxe ali um estresse um estresse pós-traumático que foi aqui o exemplo do caso concreto que inspirou essa decisão judicial só que aqui o ministério público ele foi além ele não queria tão somente a condenação pelo crime de lesão corporal em um caso que o indivíduo teve uma lesão pós-traumática ele pediu ainda que se aplicasse aqui nesse caso a qualificadora da deformidade permanente que é a qualificadora que está lá no parágrafo segundo inciso quarto que aí seria um crime bem mais grave com a pena de reclusão de dois a oito anos enquanto na modalidade simples a pena não somente de detenção de três meses a um ano e aí o STJ já entendeu que não já entendeu que realmente a deformidade permanente a que se refere aqui o artigo 129 parágrafo segundo inciso quatro é uma deformidade física não é não pode ser entendido também como uma deformidade mental e para isso ele fundamentou que na verdade existe aqui nesse caso do da deformidade permanente um critério que não é puramente objetivo mas objetivo e subjetivo porque objetivamente você pode até chegar à conclusão de que um estresse pós-traumático extremamente grave ele pode sim ser algo permanente enfim pode sim ser algo equiparado a uma deformidade permanente mas esse elemento subjetivo que é como ele disse aqui uma impressão se não de repugnância ou de mal estar pelo menos de mal gosto ou de desagrado em virtude da forma que a pessoa passou a ter então é aquela pessoa por exemplo que ela machucou ali o rosto e ficou ali com uma lesão permanente no rosto ali uma coisa que uma cicatriz que realmente acaba toda a vida que ela olha no espelho ela se sente mal por conta daquela cicatriz ou então enfim uma deformidade realmente que ela passou a ter em virtude daquele fato e que realmente é algo físico é algo que ela vê e que causa não só nela mas enfim até mesmo em quem olhe aquela sensação de mal estar então aqui a decisão do julgado foi a seguinte que no caso esse estresse pós-traumático ele pode sim ser considerado para efeitos de subsunção aqui ao fato típico do artigo 129 então de fato é possível o cometimento de crime de lesão corporal em virtude de dano de dano psicológico mas que o estresse pós-traumático ele não pode ser considerado uma deformidade permanente para fins de qualificar o crime e aí meus amigos só para a gente finalizar aqui só um aprofundamento de uma decisão também do STJ que o simples fato da vítima ter posteriormente feito realizado uma cirurgia estética reparatória não faz desaparecer essa qualificadora e aí meus amigos o último julgado eu vou simplesmente ler aqui o destaque que ficou da seguinte forma o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tem competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra o controlador geral do Distrito Federal e aí quem tiver interesse de aprofundar pode dar uma lida no nosso informativo escrito e aí meus amigos você que não conhece o nosso informativo escrito aproveita para resolver o informativo em questões está lá disponível no finalzinho do informativo escrito para poder você avaliar se conseguiu entender se deu para aprender tudo que a gente conversou aqui hoje e para finalizar eu agradeço muito a você que nos escutou até aqui nos escutou até o final agradeço a você que já nos acompanha a você que já é membro do nosso clube de membros o Clube da Lei e você que ainda não conhece o Clube da Lei eu faço esse convite a conhecer a acessar o nosso site legislaçãointegrada .com.br você pode primeiro fazer o seu cadastro gratuito na plataforma e aí lá você vai ter acesso a vários materiais gratuitos você vai poder também acessar o nosso drive através do site e aí você vai poder conhecer um pouco mais sobre esse método de estudo que integra a Lei Seca e a jurisprudência tornando o seu estudo de Lei Seca bem mais contextualizado e aí realmente a gente procura fugir daquele estudo da Ecoreba porque eu sei que estudar a Lei Seca é complicado eu também tinha uma dificuldade imensa em estudar a Lei Seca eu odiava estudar a Lei Seca e aí exatamente por isso eu procurei criar esse método onde a gente estuda de uma forma mais contextualizada vendo ali a aplicação prática vendo ali também a fundamentação legal na decisão judicial e aí no Clube da Lei você tem acesso não só a essas leis integradas mas também a todos os planos de leitura então são planos de leitura focados nos editais e planos de leitura focados nas carreiras você pode escolher qualquer plano de leitura e seguir então meus amigos por hoje é isso agradeço muito a vocês e aguardo o nosso próximo podcast um grande abraço e aí e aí